E aí pessoal, beleza? Ricardo Pimenta trazendo mais vídeos no canal e hoje vem trazer uma notícia espetacular, saiu o Overlord dublado, a Funimation tá chegando no Brasil, pra você que não sabe, é outra plataforma de streaming ali, concorrente da Netflix e da Crunchyroll, ela tá chegando, arrebentando geral, fazendo dublado de Overlord, Boku no Hero, Ataque dos Titãs, Tokyo Ghoul, novidade, vou ter que trazer um vídeo falando sobre isso, então a Funimation tá chegando, arrebentando geral, e agora chegou com Overlord, e você pergunta, é a primeira, segunda, terceira temporada, e a quarta temporada vai sair? Pessoal, primeira, segunda, terceira temporada dublado, ela já anunciou, quarta temporada ainda não saiu, assim que sair eu vou trazer no canal, e a Funimation tá chegando, chutando a barraca, quebrando geral. A concorrência tem que aguentar essa pressão, porque ela tá dublando tudo, ela tá pegando os melhores animes e dublando, coisa que as outras plataformas deveriam ter feito, e não faziam, você vê o descaso que elas tem com a gente, pessoal, eu acho uma vergonha, a Funimation, pra chamar atenção, tá chegando fazendo isso, que eu acho correto, e as outras que já estavam aí, a Netflix que antevou, recebendo nosso dinheirinho, pelo menos quem tem assinatura, assim como eu tenho, tá pagando ali, e ela, poucos animes que ela dubla, não posso reclamar que elas dublam alguma coisa, mas não dubla os animes que a gente realmente quer. A Netflix sentiu a pressão, já começou a dublar On Piece, né, colocou no seu catálogo, tá dublando, e a Crunchyroll ali tem que se movimentar, porque senão o pau vai quebrar, pessoal. Então, tô muito feliz com essa notícia. Vou deixar um trecho aí do trailer que saiu, ouve a voz aí, me conta o que você achou. Eu achei a voz nota 10, se eu fosse dar uma nota, daria 10, porque a voz, com a voz bem imponente, não consigo imaginar uma voz que se encaixaria melhor. Deixa aí embaixo nos comentários qual voz que você acharia melhor, ou se você gostou. Inclusive, o comentário mais legal, eu vou fixar no topo, pra todo mundo ler. Então, seu comentário vai ficar no topo ali, vai receber mais like, coraçãozinho. Então, deixa o comentário legal aí embaixo. Peça ao senhor, conceda-nos ordem supremo, oferecemos nossa total lealdade a ti. A coisa mais divertida a se fazer agora, seria dominar o mundo. E você gostou da dublagem de Overlord? Deixa aí embaixo pra gente conferir. Não se esqueça de deixar aqui like, se inscrever no canal. Venha fazer parte dessa família. Até a próxima, o quê? Valeu!